Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço a licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do dia. Na segunda edição do Boletim TV Universo. Os profissionais da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro decidiram pela continuação da greve iniciada no dia 17 de maio. A categoria reivindica, entre outras questões, a implantação do Piso Nacional do Magistério no valor de R$ 4.420. O Estado do Rio tem mais de mil escolas, 23 mil turmas e mais de 678 mil alunos nos 92 municípios fluminenses. Na última sexta-feira, os profissionais da Rede Estadual de Ensino realizaram uma grande manifestação na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, uma das principais ligações do centro com os bairros das regiões norte e oeste da cidade, o que provocou uma grande confusão no trânsito. Já está aprovada para a próxima quarta-feira, dia 21, às 2 horas da tarde, nova assembleia na quadra da Escola de Samba São Clemente, na Cidade Nova, seguida de um ato público com a finalidade de definir os rumos do movimento. Moradores de Maricá são contra a construção de um novo Minha Casa Minha Vida. A compra de unidades habitacionais pela Prefeitura de Maricá despertou temores entre os moradores do bairro do condado preocupados com a possibilidade da instalação de um condomínio nos moldes do programa Minha Casa Minha Vida, semelhante aos existentes em Itaipuassu e Inoã. Moradores da região se reuniram para discutir no último domingo maneiras para tentar impedir essa proposta. Os apartamentos localizados na Rua do Eucalipto seriam destinados a famílias ribeirinhas do rio Mumbuca, no centro da cidade. A Prefeitura de Maricá foi questionada a respeito das reclamações dos moradores e afirmou que está em tratativas para adquirir 15 unidades residenciais já existentes no bairro do condado, para atender ao programa Habitar. A nota também esclarece que não há planos para a compra de terrenos na região para a construção de novas moradias. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais no arroba TV Universo 32. Notícias do Brasil e do mundo você assiste a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa noite.